Música 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 O que? O que? O que? Moreno straga, vamule lá Já, já, já! OlhaPasicê Pasicê! Pasicê! OlhaPasicê! Pasicê! Eh? Tasicê! Eh? É? OlhaPasicê! OlhaPasicê! Olha ó Louis! XadВы! XadВы! Xad Вы种! Olha! Olha! Xad! Olha! Bem Doce! Olha já! Xad! I? I? Y? Ven! Doce! Xad! 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 Olha! Moreno! Xad! M2 M3 M3 M4 M4 Vamos, 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 vamos A CIDA, TENG, 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 TENG A ROGAL, HEIDA, CHEA, OÉ, CHEA, HEIDA, HEIDA, CHEA DIMO, DIGA, CHEA, LEGARD, DEFACRE ADITA, CHEA Olé a TUS C DAY, TUS CAY, TUS CAB, Olé FIS CAY, OÉ, CHEA, OLÉ A CIDADE NO BRASIL 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 Se mexe então, se mexe, se mexe então, se mexe Ora já, ora já, o beat tá nos cunha Ora já, ora já, o beat tá nos cunha Mistério que é o legista, fala O beat tá nos cunha, diga essa flequita, manda Ora já, ora já, o beat tá nos cunha Biquinha, deixa a boca dançar Agora, mostra então, se mexe então Tá, tucutu, tucutu, tá, tucutu, tucutu Tá, tá, tucutu, tucutu Tucutu, tucutu, tucutu Tucutu, tucutu, tucutu Tucutu Isso viu, isso viu Meu ciclo, isso viu Filha de mim Filha de mim Filha de mim Só que dançar Só que dançar Filha de mim Só que dançar Só que dançar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho